Bom Giorno! Dominique de Coco Pra onde estamos indo? Para... Para a terra da pizza, do vinho, do gelato Das compras. Fazer o que? Compras Já em Milano! Dominique de Coco Cáspita! A gente tá aqui as duas filmando Hello! Hello! Podemos perder um minuto Tem todo um making of do almoço Eu só quero dizer Que isso é uma burrata italiana Acabamos de sair do almoço Primeiro almoço Pé na jaca Milão 2016 E agora a gente vai pro primeiro Outlet da viagem Que a gente já mostra pra vocês Fala como uma italiana! Achamos nossa loja favorita Da viagem até agora A casa que é muito Uma tiara dessa Eu quero a vermelha! Olha que máximo! Descornos! Descornos eu não quero Eu não quero! Eu adoro descorno! Tiara de corno é super fácil de conseguir assim! Qual o nome da loja Cata? Rocobarroco Esta loja de murrer Chegando no primeiro atlete Que esse é bem no centro aqui em Milão Qual o nome da rua Cata? Via Manzone Bem legal esse Porque ele é como se fosse uma loja com multimarcas Só que é tudo com menos preço Tudo com mais desconto Menos preço igual desconto Moschino 483 Esse é pra quem quer garimpar Porque tem muita coisa misturada Bastante coisa, muita informação E pra quem quer gastar mais Porque ele é menos de acessórios e mais de roupas Tem roupas de marcas caras Que mesmo que o desconto Fica numa média de 400 euros Ótimo bolso pra botar o telefone Incrível! Primeiro atlete da viagem visto Partindo para o segundo Também é bem no centro de Milão Qual o nome? Ah, esse é o nome Salva Gente Que o que? Salva Gente Mentira! É esse? Mas tem tanta coisa bonita que vai salvar Confira a produção Só vou colocar aqui em baixo Segundo atlete também é bem no centro de Milão Escondido Bem escondido Vamos ver Ah, aqui está São três andares Mas parece a vila do Chaves Mas tudo bem Esse aqui é que nem o outro Que não é de uma marca específica São várias marcas misturadas Mas parece um brechosão Que nada contra Mas não é propósito dessa viagem Então não é dos meus favoritos Visto em dois segundos Ninguém aprovou isso aqui Então Aqui que alguém caiu aí Coloquem aí na listinha dos não aprovados Não, mas né Tem para todos os gostos Então Vai saber Eu sei que é uma viagem de outlete Que a gente está focada Mas É bem complicado Ver esse nome E não entrar Buongiorno Buongiorno Malditos Segundo dia Vamos andando até o restaurante Porque nós somos muito fitness E olha o elevador do nosso hotel É Selfie approved Selfie approved Levantando as manos Parece que vai confundir Acho que está aí Gabi, bota essa parte do vídeo, tá? Não esquece A gente acha que está aí Levantando as manos Estão no nosso restaurante E ele é dentro do Italy Devidamente alimentadas Chegamos no terceiro Outlet da nossa lista E esse é da Corso Como Em Milão mesmo Bem perto da rua Fala aí Manu Já gostei do ambiente Primeira impressão foi meio brechuzão Ah, eu gostei Vamos ver Esse brechó tem só as marcas mais High-end Temos coisas bem legais Amamos este boné Mas o preço é bem salgado Porque são marcas tipo Camo da Gasson Marni Margiela Fala aqui fora Mas eu não podia filmar ali dentro Na verdade quase nenhum Deixa filmar E os outlets dentro de Milão Não são aqueles outlets convencionais Que a gente vê Que são várias lojas É tudo misturado Então dá meio que uma ideia de brechazão Então é ter que gostar de garimpar Tem vários deals bons Mas tem que vir com paciência A gente acabou de chegar aqui no outlet Em Serra Valle Que é 50 minutos de Milão Tem vários transfers Ou motorista que dá pra agendar Pra vir pra cá Foi o primeiro outlet da Itália E tem 5 do grupo Espalhados pela Itália São quase 200 lojas E vai ter uma expansão em novembro Que vai passar pra 240 lojas Pra fazer parte do outlet A marca tem que dar no mínimo 30% de desconto Até 70% Então estamos aqui Eu, Cata e Fefa Vamos começar a explorar tudo Ó Começando Com a Strange Coat Tá com 34% de desconto De 1.795 euros por 1.167 Segunda parada qual é? Saint Laurent Saint Laurent Parecer sobre Saint Laurent Maravilhosa Maravilhosa E preços bem bons E o preço muito bom Dolce & Gabbana Eu não gosto da marca Então já sabia que eu não ia gostar do alto Eu achei a loja bem recheada Mas as coisas de criança Maravilhosa Caras Mas maravilhosas Como vocês podem ver Ambas já foram as compras Que a gente vai mostrar depois A liquidação A Booty E o que vocês acharam do outlet? Eu achei muito organizado Eu achei muito organizado, limpo, tranquilo Os produtos não são aqueles mais antigões O que eu achei ótimo Isso é muito bom porque às vezes a gente gosta só coisa velha A gente gostou bastante da beauty Como vocês podem ver A Prada também tinha umas bolsas bem bonitas A SoloHot tinha produtos bem atuais Ai as botas da SoloHot eram todas E SoloHot tinha umas bolsas que estavam em promoção assim por 600 e poucos euros Que normalmente é 1.650 por aí Na Burnley tinha casacos de 400 euros Casacos longos e grossos As carteiras da beauty muito fofas E quais outras marcas Acho que foi isso O que não é forte é que são óculos Os que eu procurei Óculos de sol Os pontos que vocês podem ver atrás não é tumultuado Praças de alimentação é incrível O restaurante é ótimo Não é aqueles restaurantes sujos e sem nada Depois a gente compra mais no site Indo embora do nosso hotel Para ir para onde? Florença Bom Giorno A gente está indo para o outlet da Prada Que fica onde Fefão? Boa pergunta Boa A gente acabou de chegar aqui No Space Outlet É Cata? Boa Conta ai quão secreto é esse outlet Não tem nada falando Falaram que no cartão de crédito não aparece nada Aparece Space ou qualquer outra coisa Na sacola também não é da Prada Não tem nada E é bem difícil de chegar Mas a gente pergunta pra vocês Porque eles não querem muito divulgar Atrelar a marca com preços baixos Mas a gente descobre tudo pra vocês Então vamos lá Ele tem bem essa cara de fábrica mesmo E é só Prada e Miu Miu É simplesmente o paraíso da Prada É gigante Isso é só uma microparte Isso aqui é uma tentação A gente está saindo agora do The Space Assim quase com todas as bolsas da loja Tô brincando Mas bem que a gente queria Tem muitas, muitas opções Tem muitas bolsas Que não são Esses são modelos mais novos Não são só os modelos antigos E elas vão de tempo em tempo Retirando os modelos de trás E botando nas prateleiras Então a cada momento que tu dá uma volta Quando vê já tem bolsas novas Uma palavra define o outlet da Prada Enlouquecedor Outra coisa que sempre é bom lembrar É que tem 12% de tax return Então qualquer preço que vocês olharem na etiqueta De qualquer outlet Isso vale para todos Vocês podem lembrar Tenha em mente Que quando vocês forem para o aeroporto Depois, na hora de ir embora do país Ou vocês podem preencher o formulário E pegar 12% desse valor de volta 12% de euros, meu bem Não dá para desperdiçar A gente chegou no The Mall Que fica a 30 minutos do The Space Da Prada E tem várias lojas incríveis Havan Fendi Também tem a loja da Prada Além do outlet exclusivo da Prada E vamos às compras É bom que o The Mall é bem pequeno Então é bem fácil de ver rápido E são só as marcas de luxo Então quem tiver focado nesse tipo de loja Ótima dica vir direto para cá Música 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 Sai para não deixa passar uma Música Se vocês acham que a gente comprou demais, eu vou dar a volta para saber que a gente comprou pobre. Qual é a frase, Fefa? Se ela foi pobre, ela não lembra. Nem eu lembro que ela foi pobre. A frase é me fudir. A gente saiu do The Mall e tentou ir no Outlet da Celine, que tem vários aqui no... Celine não, né? Celine, meu bem, deixa eu começar de novo. Que tem vários aqui na região, mas fechou. Sinal para a gente não gostar. Mas então a gente achou o da Dolce & Gabbana. A Fefa já está pensando em ter filhos aqui, levando bolsa para a criança. Eu sou Dinda. Olha essa, pô. Ai, que vontade de esmagar. Não gostei. Não gostou? Não gostei. Umas bolsas bonitinhas, mas muito caras. Ela é acima da média, mas caro que o Lavan, mas caro que o Lavan. Umas coisas bem diferentes como a marca é, só que caras. Olá. Estamos a caminho do oitavo e último Outlet da viagem. E esse vai ser mais rapidinho porque a gente está com foco, na verdade, numa loja vintage. Ele é da mesma rede que a gente foi, perto de Milão. É. Mac, 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 Mac. O Serra Valley Outlet. E o nome desse é Barberino. Então a gente está curtindo o visual aqui e daqui a pouco a gente mostra lá. Beijo. Chegamos. Angelo, essa é a vintage store. E ela é uma pop-up. Às vezes ela está no outro Outlet, Serra Valley. E às vezes eles abrem aqui, em Barberino. É para conferir o site deles. Angelo. A loja é literalmente o máximo. Acho que é a loja vintage mais legal, organizada, que eu já entrei. Muito legal. A gente vai dar uma olhada e mostrar para vocês os maiores achados daqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí esse aqui é de 2005 ea 2.200 anos a feba está com frio frio que eu tô quase comprando esse chapéu aqui ó colhendo com o louco com muita cara de antiguinha preta a loja é o máximo acho que uma das 20 horas mais legais que eu entrei muita opção variedade no ar muito organizado a curadoria é impecável as roupas são muito assim bem cuidado são peças bem exclusivas mas por isso também estamos de volta acabamos do nosso último da maratona outlet e o que vocês acharam valeu a pena que esse não valeu muito a pena para quem está procurando luxo e na verdade para quem está procurando lojas normais também não muito porque tem todos os outros que também tem luxo então eu não iria e o brechó era muito legal mas muito caro a gente não acha que vale a pena ir até lá só para ir nesse brechó mesmo que seja perto são 30 minutos 40 de florença talvez vale mais a pena aproveitar para fazer um turismo conhecer uma outra área do que ir para fazer essas coisas e para quem tem dúvida também de como chegar em qualquer auto todos têm seus ônibus e transfer próprios que custa em média 15 20 euros para ir para voltar então é bem tranquilo quem com mais de uma opção de horário exato hora de fazer a mala mas antes a gente vai mostrar pra vocês nossas compritas o que vocês têm a declarar girls como vocês podem ver os outlets valem muito a pena porque a gente comprou bastante e assim a gente pagou coisas menos da metade do preço né a maioria deles tem desconto de pelo menos 30 por cento só que muitos acabam dando um desconto que nem aparece na etiqueta que nem a gente foi lá gostou de uma bolsa pediu para ver o preço não era o preço estava na etiqueta tinha um desconto extra eu comprei uma que tinha um defeito que ninguém encontrou mas a gente dizia no sistema e aí tinha mais desconto ainda eu acho que as mais caras né se a gente for comentar as mais caras é a douty gabana e botega botega e douty gabana são com certeza as mais caras e eu acho que é com os melhores achados para a mil mil porque tem muita opção e as pequenininhas a mil mil estavam valendo muito a pena os preços estavam muito bons a gente comprou a partir de 240 euros as pequenininhas sendo que ainda tem 12% de tax return se você tem o sonho da bolsa de marca da prada própria da prada própria venha para a toscana beba um bom vinho como uma burrata e um gelato e ainda saia com uma bolsa nova a gente espero que vocês tenham gostado do vídeo até a próxima bom giorno desconsiderem as caras de sono já de volta no brasil só para dar um review geral dos que os preferidos em ordem da mal a serra vale para quem não quer luxo para quem não quer luxo mas nessa ordem com certeza acho que a dica é se você quer fazer compras de luxo e pode optar pelo lugar vai para a toscana com certeza de novo agora se você está perto de melão serra vale 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 então é isso aqui na descrição do vídeo tem os links com os poucos dos pais se você do look que ela que se mostra tudo espero que tenham gostado e até a próxima viagem beijo